Nós vamos trazer agora detalhes sobre a venda da Remer aqui de Blumenau, a empresa Kraft Heinz Company, a norte-americana muito famosa, anunciou ontem a compra da companhia Remer, Remer Alimentos, empresa tradicional, familiar, histórica aqui de Blumenau, a centenária Remer. A Luísa Goulart preparou reportagem para a gente acompanhar agora aqui na tela. A Remer Alimentos tem 106 anos de história em Blumenau. A empresa é responsável por alimentos em conserva e molhos como ketchup, mostarda e maionese. Os acionistas aceitaram uma proposta feita pela multinacional Kraft Heinz Company. A empresa emitiu uma nota oficial. A negociação agora segue em sigilo contratual. A aprovação da venda depende do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A empresa também afirma que a negociação não vai alterar a cultura, a operação e o crescimento da companhia. Os valores da transação não foram divulgados. O secretário de desenvolvimento econômico de Blumenau, Silvio Zimmermann, diz que ainda é muito cedo para ter uma visão clara da situação. A Remer é uma empresa que se reinventou nas últimas décadas e se tornou uma empresa competitiva no âmbito nacional. O seu alto faturamento chama atenção de empresas nacionais e internacionais. E esse é um caminho natural no mundo dos negócios. As empresas passam por ciclos e nesses ciclos existem alternativas para expansão e alavancagem dos negócios. Nós esperamos que a linha de produção e os empregos permaneçam aqui e ainda que se possa ver mais investimentos por parte dos compradores.